Antes de começar o vídeo, eu queria avisar por vocês que o canal agora tem o seu próprio grupo no Discord. Lá você pode estar interagindo comigo, interagindo com os outros inscritos do canal e também fazendo várias outras coisas. Então se você quiser estar entrando, o link vai estar aí na descrição. E é isso aí, espero que você tenha gostado e bora para o vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Ele já deu o maniqueiro puxar automaticamente e reinstalar o álbum automaticamente. Vamos ver aqui, ó. Cadê? Não, tá, abriu. No caso aqui, ele já abriu, ó. Importação iniciada, é isso que ele faz. E aqui, vale importar porque eu já tenho, né, esse daqui. Mas é basicamente isso, ó, aqui também. Então, às vezes, eles mandam nesse arquivo aqui. Na casa da pasta, tem essas duas pastas. O que você vai fazer? Primeiramente, vocês vão estar dando Windows, clicando Windows mais R. E aí, vão estar botando, barra, p, data, porcentagem. Porcentagem, p, data, porcentagem. Ok? Aí vocês vão vir aqui, a p, data. Vão vir aqui no local. Vão descer, desce. Vão vir aqui, ó, nessa pasta aqui. Deixa eu botar aqui no claxe. Nessa pasta aqui. Cadê? Vou perder a pasta agora. Aqui, ó. Essa pasta aqui. Depois vocês vão descer mais e vão encontrar a pasta do seu Minecraft. Cadê? Ahn... Deixa eu ver... Eu tava vendo antes. Então, eu cito a data. Vai estar pra cima. Aqui, ó. No caso, o meu tá aqui. O de vocês provavelmente vai estar na mesma posição. Ou não. Depende do... Do em si do computador de vocês. Vocês cliquem aqui. Dentro dessa pasta. Microsoft, Minecraft, UWP, etc, etc, tá ligado? Aí vocês vão vir aqui em local.state. Vão vir em games. Com.manjang. E vai estar aqui. A pasta do seu Minecraft aí. No caso, a Com.manjang, né? Que você tem no celular. Então, é assim que você encontra ela pelo computador. Aí, o que eu recomendo vocês fazer? Segure isso aqui. E arrasta isso pra cá, ó. Tá vendo? Aí você já pega e já deixa aqui no acesso rápido. Foi o que eu fiz. Agora é só pegar e clicar aqui, ó. Já abre automaticamente, ó. Eu fecho. Fechar de novo. Abre aqui, ó. Cadê? Aqui. Canto bom. 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 No caso, aqui tem. Aí o que vai ter. Aqui tem essas duas pastas. B.R.P.X. E tudo mais. Vocês vêm aqui. E só cola. No caso. Aqui, ó. O B. O arquivo B, no caso. Que tá. Que é do BVR B. Javier Packs, né. E daí também teria aqui o Ressource Packs. Aqui. Você também bota aqui dentro. E daí ele já vai instalar automaticamente. Essa é uma instalação manual. A outra é, no caso, uma instalação automática, basicamente. Ó. Tá vendo? Aí já vai ter aqui. O, no caso. O Ressource Packs, né. No caso, do lado do meio e nada. Os dois arquivos que estão aqui dentro. Tá vendo? Aí depois é só você abrir o seu Minecraft. Normal. Aqui, ó. Minecraft. Pronto. Aí o mesmo tabuinho, né. Já abriu. Aí vocês podem vir. Pode vir aqui em opções, né. Já vem aqui, ó. Recursos, tudo mais. E já ativa. No caso, vai estar desativado. Você vem aqui e ativa, né. A. Já a textura, no caso, né. Queria Ressource Packs. Você vem aqui e ativa. Aí já pode. Vai carregar, né. Pra gente já. Não carregou porque eu já tava ativado. Então não muda nada. Agora eu vou mostrar pra vocês. Como vocês funcionam skin. No caso, como você tá vendo aqui. Ó. Esse aqui é a minha skin. Tá vendo que é a skin que eu uso aí nos meus vídeos. Você vem aqui em Vestiário. Vem em... Aí vocês vem aqui e só pega... Onde o arquivo do skin está. Clica em abrir. E deve ter essa opção aqui pra você deixar desse jeito. Ou desse jeito. Eu sempre deixo desse jeito. Mas tanto faz. Aí depende de você. Tá ligado. Aí beleza. Vocês já vão... Tá basicamente com... O... 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 A skin instalada. O addon instalado. Agora você vai precisar instalar ele no seu mundo. Basicamente. Então o que vocês vão fazer. Mano. Eu sei muito dessa nova versão do Minecraft. Velho. Só que é um pouco estranho. Tá ligado. Pra quem tá acostumado com aquela outra. Pode fazer no criativo. Sobrevivência. Tanto faz. No caso aqui eu vou fazer no... No criativo. Aqui vai ter os... Os negócios. Pacote de cursos. Você vem aqui em... Ativo. Não vai ter nada. Disponível. Desce pra baixo. Adquirido. Aqui ó. Já vai ter aqui. Você clica aqui em ativar. E já vai ativar. Isso aqui é muito importante. Você tem que ativar isso aqui. Depois. Pacote de comportamento. Disponível. Aqui. Ativar. Beleza. Aí depois você vem aqui em experimentos. Isso é na barraba. E você pega... E adiciona... É... Você tem... Ah, é... Ativa todas essas opções aqui experimentais. Ativa tudo. Pra o addon rodar normalmente. Tá ligado? Deixa eu ver quem é lançado. Se tem alguma coisa. Acho que não. Mas que é isso. Aí vocês dão aqui. Pode botar um nome qualquer. E criar. Tá ligado. Pronto, criado o nosso mundo, aqui tudo mais, já vamos ter aqui ó, que o relógio do poder Já tá aqui, já tá aqui ó, já tá aqui o addon funcionando perfeitamente, botei aqui um edit, e já tem aqui, no caso, a Nispel tá me transformando, né, eu usei como exemplo essa addon, mas isso funcionava todos os addons, tá ligado, no caso os addons que tem, os addons que tem esse método de instalação manual, né, e o outro método também, mas galera, deixa eu mostrar pra vocês pra vocês se gostaram, é, isso era uma dúvida que a maioria de vocês tinham, tá ligado, A maioria das pessoas tem como instalar um addon manualmente, então esse vídeo aí, fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês, e também eu vou deixar esse vídeo na descrição do vídeo, tipo, como dos meus addons, agora que eu vou mostrar a partir de agora, ou talvez eu edite na descrição dos antigos, e boto como instalar o addon manualmente, ou como instalar addons no Minecraft, mas não sei, espero que vocês gostaram, se você gostou deixa o like, deixa o like, se inscreve no vídeo, se inscreve no canal. E aí